E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paola, tô começando o dia aqui pessoal Pessoalmente hoje eu quero saber com vocês como vai ser a roupa que eu vou usar pro Natal Pessoal, eu comprei mais roupas aqui, eu cheguei quase algumas horas aí Eu cheguei mais... mais... na casa dos 10 horas aí, ó Foi umas 6 horas da tarde e eu... eu tinha chegado Então eu tinha comprado algumas roupas pra ver e eu vou mostrar pra vocês, ok? Então, antes de tudo, já se inscreva no canal, ok? E vou mostrar essa aqui pra vocês Se inscreva aí no canal, é isso Bora lá pro vídeo agora, vou mostrar pra vocês Pessoal, o vídeo vai ser curto aqui rapidinho, tá bom? Só tá mostrando pra vocês E vou aqui, ó Pessoal, olha só Essa short sai que é muito bonito, olha só Eu vou usar... isso aqui é meio... é meio azul, meio preto assim Porque eu... porque... assim... não vou falar pra vocês que eu tenho, não Mas é assim... é aqui, ó Não sei dar pra vocês verem, mas... tá bem bonito aqui, ó Ó, tem que resolver E também, pessoal, tem essa... eu não tirei a etiquetada, daqui a pouco eu vou tirar Também tem essa camisa aqui, ó, bem bonito, ó É... 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 laranja Só tem aqui, ó, peraí Aqui, ó Peraí, gente É... só pra ver se tá tudo iluminado aqui Porque tá meio escuro Olha só, gente, como ela é bonita aqui, ó Ó, pra vocês verem É bem bonita e tem aqui atrás também, ó Mas não tem nada aqui atrás, não Só tem aqui, ó Só falta tirar a etiqueta Gente, eu vou... eu vou usar... usar a porta Só vou mostrar pra vocês aqui, ó Ela, peraí, rapidinho Aqui, gente, olha só as botas aqui, ó Só vou pegar um paquete pra vocês verem Aqui, ó Olha só como é bonito aqui, ó Tem... atrás também E atrás também, olha só como ela é Eu não sei dar pra vocês verem muito bem a cor Mas ela é meio... ela é meio amarronzada Ela é marrom esse aqui Não é aquele marrom forte não, mas... É um marrom bem bonito Mas aqui, ó Pra vocês verem, ó Tem santuagem aqui também Que é muito... bonita Vou comprar mais botas E, pessoal, também... Também só isso, tá bom? Ó, só... tem aqui, ó Colocar assim também, ó Um negócio Mas, enfim, pessoal, peraí Só vou tirar as coisas aqui Esse aqui vai ser... Vai ser o meu negócio aqui Porque a roupa eu vou usar pra novas, tá bom? Vou tirar a etiqueta daqui Tá só com... Já imagina a imagem na cabeça de vocês, tá bom? Como eu vou ficar com essa roupa Mas, enfim, pessoal, peraí Enfim, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado aí Foi um vídeo... um vídeo pequeno Mas tudo bem É... deixa o like Se vocês gostarem do vídeo, ok? Gostaram? E me sigam lá no Instagram, tá bem? E é isso Um Feliz Natal pra vocês E tchau!